Pessoal Pessoal tinha caído ali A live né Abriu uma nova live Só esperar o pessoal chegar de novo Deu uma caída na live Só um minutinho tá pessoal Esperar o pessoal chegar aí Deu uma caída na live Fui compartilhar ali Às vezes acontece isso aí Tô de volta aqui Domingos Só vou esperar o pessoal voltar aqui Tá bom Aí nós vamos continuar Aí o pessoal tá voltando né Então vamos lá Nós vamos continuar agora Trabalhando nas folhas Quero que o pessoal chegue aí Pra gente começar nas folhas aí Tá bom Entra no canal de novo lá E A gente já Vamos continuar Então vamos lá Agora nós vamos começar a trabalhar nas folhas Tá bom pessoal Vamos aguardar o pessoal chegando De volta aí De volta aí Nós vamos abrir um Começar novamente Continuar aqui onde a gente parou Será que o pessoal se perdeu ali Será que o pessoal se perdeu ali Tá pessoal Então eu vou começar a trabalhar nas folhas Só que antes de trabalhar Nós vamos dar uma escurecidinha Em volta das rosas aqui Eu vou pegar um pouquinho de Verde esmeralda E um pouquinho de Alizarim Com verde esmeralda e alizarim Severina, professor Chegou de volta Boa noite Márcio Nair Janeggits Boa noite Márcio Amo Que lindo então Que bom que você gosta de flores Né Hoje então nós Vamos fazer flores Como você ama Amo fazer flores Gosta de flores Nós Estamos fazendo rosas Então eu vou pegar um tom assim Um pouquinho até de estilo de gram-pargo Com essa mistura Eu vou escurecer toda essa parte aqui Tá bom Então aqui Aqui está bem molhada As cores mistura Não tem problema não Vamos pincelar aqui Toda essa parte escura Mas estilo de gram-pargo também Ana Farias demais Boa noite Ana Farias Seja bem-vindo Mais uma live Vamos lá Aqui é o seguinte Aqui ó Geralmente em volta das flores Eu dou uma escurecidinha Para Para se descolar do fundo Despregar do fundo A gente geralmente Fazer algumas pinceladas Mais escura Então vou escurecer Aqui em volta também Eu só estou É Aplicando as tintas Com esse pincel Depois eu vou pegar Outro pincelzinho A gente vem trabalhando Fazendo Detalhes Bete Muniz Boa noite Seja bem-vindo Boa noite a todos Wilson Seja bem-vindo Wilson Então vamos lá pessoal Vamos continuar Nossa pintura Caiu a live ali Laureano Rodrigues Neto Boa noite Desejo uma ótima live Obrigado Laureano Então vamos lá pessoal Nós vamos começar A pincelar aqui Eu vou dar umas Eu gosto de Pegar algumas cores assim E bagunçar Assim depois eu venho Com outro pincelzinho Eu vou só Corrigindo Assim Mas definindo Então aqui eu só Faço assim umas Pinceladas mais borradas Mesmo Depois a gente vem trabalhando Pega o outro pincelzinho Geralmente quando eu estou Pintando Assim Não numa live Eu faço todo esse fundo Deixo secar E depois eu venho Com pouca tinta Só pincelando Né Vem só pincelando Dando forma Fica mais fácil Porque as cores Pega mais Aqui ela mistura Não chega no tom Que a gente quer Mas é Fica bonito igual Mesma coisa Isso aí Como agora Eu vou pegar um pincel Macio Eu vou deixar Marcas de pincéis Pinceladas Assim na Tá bom? Esse aqui mesmo Ó Mais fechadinho Esse aqui ó Ó Então nós vamos Fazer isso aqui Deixar Deixar umas pinceladas Assim Como se fosse Folhas Entendeu? Também assim Ó Então vamos Despregar Aquela do fundo Aqui vamos Pincelar Toda essa parte Aqui também Ó Vamos Deixar toda Pincelada Assim Então agora Nós vamos fazer Pincelar bem Isso aqui Pra deixar bem bonito Tá bom pessoal? Pinceladas curtas Lembrando que Eu tô trabalhando Com óleo Sobre tela Tá? Trabalhando com técnica Óleo Na tela Sobre tela Também Vamos pincelar Tudo aqui Então agora Eu vou trabalhar Aqui Criando movimentos Né? Uma pintura Ela tem que ter Movimento Assim Tem que ter Você olha Assim você Veja bem nítido Esses movimentos Aí Pinceladas Rosana Você está pintando Com tinta acrílica Ou óleo? Ô Rosana Eu tô trabalhando Com tinta óleo Tá bom? O Wilson Professor É interessante Separar pincéis Para pintura a óleo Eu uso só para acrílica Eu uso todos Os mesmos pincéis Viu? Ô Wilson Eu uso os mesmos pincéis Não tem problema não Tá? Muniz Boa noite Rosana Carlos da Silva Boa noite Marcio É um privilégio Assistir os seus vídeos Boa noite Carlos da Silva Seja bem vindo É a primeira vez Pessoal Pessoal Comente aí Pra mim Deixa aí nos comentários Pra gente saber Quem são aí Os primeiros Primeira vez Que estão Na nossa live Tá bom? Quero saber Se a maioria Do pessoal Que tá aí É o pessoal Que já segue O canal Se a maioria Já não Não segue Pra gente saber Mais ou menos Aí Então aqui Vamos pincelar Bem Tá? Aqui Mais ou menos Assim Tô com o celularzinho Aqui Só pra ver Os comentários Tá pessoal? Rosana Marine Segue Quem que mais Segue aí Pessoal Comente aí Pessoal Carlos Vieira Primeira vez Mas já havia assistido Alguns vídeos Antigos Que legal Carlos Já é inscrito Nosso canal Se inscreva aí Pra dar uma força Pro canal Aí Tá ficando linda Né Rosana Tá Ela já tá ficando Bonita Já O Wilson Sou do interior Da Bahia Escrito E sempre acompanhando As lives O Wilson Eu sempre vejo Aqui A Rosana Naê Menegui Santana Siga o seu canal Sempre Amo pinturas Bacana Que legal Isso aí pessoal Aqui ó O que que eu faço Agora Eu pego O pincelzinho Mais seco Eu vou fazendo Isso aqui Que eu tenho Que misturar Tá bom? Vou fundir Aqui Essa divisão Daqui do fundo Aqui com as rosas Ela não pode ficar Nada Misturada É muito dividida Ela tem que ficar Mais Difusa Né A gente fala Mas Depois a gente Vim trabalhando Vamos ver Carlos Se você for me inscrever Obrigado Carlos É isso aí Val dos Prazeres Passando por aqui Para deixar um joinha Para o amigo Obrigado Val Seja bem vindo Aí Rosana Marini Eu adoro as suas flores Modernas Obrigado Rosana Então é isso aí Pessoal Depois eu vou fazer Pega a própria sujeira Aqui do pincel Vou misturando Aqui Aqui Eu misturei bem Para a gente Vim trabalhando Eu deixo mais Elas bem misturadas Obrigado Val Seja bem vindo Aqui pessoal Pincelei bastante Eu gosto de trabalhar Assim bastante Pinceladas Aí agora O que que eu vou fazer Agora eu vou começar A trabalhar nas pétalas Eu vou trabalhar nas pétalas Depois eu defino as folhas Então para isso O que que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Uma espátula Tá bom Vou pegar uma espátula Vou pegar um pouquinho De óleo Eu vou usar até o óleo puro Porque agora não tem necessidade De secar Eu gosto assim Quando seca o fundo rápido Eu uso terebentina Para acelerar um pouquinho Porque a terebentina evapora Ela evapora a tinta Depois na hora que jogar As outras Para jogar as outras Assim para dar O acabamento Ali Fica mais fácil Então agora Para fazer essa etapa Agora não tem necessidade De colocar secante Nada não Terebentina Pode usar até só o óleo puro Eu vou pegar aqui Um pouquinho de branco Tá Vou pôr aqui Pode ser aqui mesmo Vou pegar o branco puro Joga um pouquinho de óleo Pega com o biquinho Da espátula E vou deixar A tinta bem homogênea Agora eu vou carregar a tinta Deixa ela mais molinha Para a gente vir trabalhando Com as rosas Agora eu vou pegar um pincelzinho macio Que é esse pincel aqui Esse aqui é um pincel da Tigre 141 Número 14 Essa aqui é a Marta Tropical O tapete de Marta Então vamos lá Deixa eu ver aqui os comentários Fazer uma praia Rosane É legal Não dá para fazer uma praia Vamos fazer A Thelma Maria dos Santos Boa noite Sou Thelma de Goiânia Vamos Flores Obrigado Thelma Seja bem vindo aí Na nossa live Tá bom Então vamos lá pessoal Deixa eu ver quem tem mais aqui Carlos da Silva Eu sigo a Val E o Zé Agora vou seguir você também Obrigado Carlos Seja bem vindo aí Obrigado pela oportunidade É isso aí pessoal Vamos Vamos isso aí Vamos incentivando aí A cultura A arte Então aqui eu coloco a tinta De um lado do pincel Tá bom Vamos aqui ó Eu começo Das pétalas de fora Eu dou uma passada E dou uma alisadinha Coloco no cantinho do pincel Aqui a pétala A tinta né Ó Dou umas pinceladas assim Bem curtinhas Que é a mesma coisa Eu faço primeiro ó Esse lado E agora eu vou para esse lado aqui Ó Aqui também Ó Só no cantinho assim Eu vou Um pouquinho a tinta assim Carrego na Eu vou definindo aqui ó As pétalas né Aí eu venho aqui ó Ó Jogando bastante tinta Ó Viu pessoal Deu para pegar aí Obrigado Rosana Francillei da Silva Professor já pintou uma flor Dama da noite Nunca vi ninguém pintando Olha eu nem sei como que é Viu Francillei É Francillei né Mas Tem que eu vou dar uma pesquisada Vou dar uma olhada aí Se Alguma foto na internet aí Dá para a gente fazer uma flor dessa aí Então vamos lá Ó Agora Eu vou pegar aqui um pouquinho mais aqui De tinta Tá bom Nós vamos fazer A mesma etapa aqui Mesmo processo Tinta no cantinho Vou marcando as pétalas de fora Coloquei aqui no cantinho Pequenas pinceladinhas bem curtas pessoal Tá bom E aí nós vamos definindo as pétalas da rosa Tá bom Aqui nós vamos Misturando assim Nós vamos realçando a luz dela E agora pessoal Nós vamos trabalhar aqui Nessa parte de baixo Nessa parte desse cálice da rosa aqui Vou dar um Pinceladas bem curtas Tá bom Aqui eu viro o pincel para baixo A tinta eu coloco para baixo Na verdade aliás Aqui né A tinta para baixo Inverta a posição Para fazer aquelas Aquelas pétalas Mais viradas Aqui eu Vou montando algumas pétalas Deu para baixo Deu para compreender aí pessoal Aqui eu realço agora Pego um pouquinho de tinta Onde que eu quero mais luz Aqui eu venho Realçando Coloco tinta mais Mais o excesso aqui Para realçar Aqui eu marquei as rosas né Agora pessoal Vamos fazer essas outras aqui Tem umas que são mais rosadinhas Outras que são mais amareladinhas Aí eu vou pegar um pouco Dessa tinta aqui Colocar aqui no cantinho Eu vou colocar um pouquinho de Alisarim Com o alisarim Eu consigo obter um Tãozinho mais claro De rosa Aqui eu venho Aqui eu venho Marcando aqui As pétalas de trás Ali Também um pouquinho Assim de tinta Aqui no canto Eu venho de fora Para dentro Eu venho pincelando Para dentro Assim Bem de leve E aqui nós vamos fazer Agora essa parte Aqui Primeiro Primeiro eu vou Vou pincelar aqui Aqui eu puxo Para Para dentro De fora Para dentro Bem de leve Aqui Eu vou definindo Depois eu faço Aqui mais Aqui eu vou E alçando mais Aqui Joga uma tinta Mais clara Assim Depois eu vou fazer Só a parte do Violi dela Aquela parte Aqueles Caulezinhos Eu esqueci o nome Lá Não sei o nome Como que é o nome Pessoal Se você souber O nome Ali É Cépala Não é Cépala Eu acho que é Cépala Alguma coisa Assim Não lembro o nome Agora Mas é mais ou menos Isso aí Vamos fazer Essa mais clara Também Mesma coisa A tinta De um lado Do pincel Do pincel Do pincel Do pincel Aplausos Vou fazer as pétalas de baixo, tá bom pessoal? Maria Cidalina Monteiro da Cruz Boa noite Meu sobrenome, Márcio Monteiro Eu também sou Monteiro Rosana Marini CEPLA Obrigado Rosana, CEPLA É isso aí mesmo Então é isso aí pessoal Vamos fazer essa aqui Trabalhar nessa aqui, então a tinta no cantinho do pincel Vou pegar aqui ó Vou pincelar elas bem curtinhas Aqui também, essa aqui ficou meio Meio ruim pra mim Porque o aparelho aqui, o celular que eu tô gravando Ficou bem na frente Mas tá bom Então é isso aí Então vamos Um pouco mais claro Um pouquinho mais de branco né Eu vou Também a mesma coisa Um tomzinho mais claro aqui Basicamente é isso aí né Vou pegar um tomzinho mais rosadinho aqui Vamos definir aquela outra Bailarina Tem gente que fala né O pessoal fala bailarina Vamos fazer essa bailarina aqui Então agora eu vamos Puxar de fora pra dentro Nós vamos Ó Definindo aqui Dando forma aqui pra vocês Aqui também Bem Tudo escuro Vou pegar um Mais clarinho agora E vou Jogar uma luz assim por cima Essa parte mais iluminada né Também Vou pegar mais uma luz assim Tudo escuro Muito bem Isso aí Vou pegar um pouquinho mais claro agora Vamos trabalhar nessa aqui Eu posso até jogar um pouquinho de branco nela Fazer um amarelinho bem clarinho Branco com amarelo Vou misturar aqui mais amareladinho Vamos deixar ela bem clarinha Bem amareladinha Tinta bem no cantinho do pincel Tinta bem no cantinho do pincel Eu vou dando várias passadas assim ó Eu vou dando várias passadas assim ó Suavizando entendeu Passo aqui um cantinho Aí eu venho pincelando e vou Suavizando ó Vou Levemente dando uma Uma definição Nessa parte aqui Depois nós vamos fazer um tom mais clarinho Vamos iluminar ele Então Vou jogar um pouquinho mais de Branco de titânio pessoal Vou carregar o pincel um pouquinho mais com branco de titânio Pra gente pegar aí Iluminando tá bom Vou pegar aqui um pouquinho de óleozinho Pego o biquinho da espátula aqui mesmo Dentro do Medium ali Misturo aqui Vamos fazer aqui Um pouquinho mais claro em algumas partes Um pouquinho mais branco aí Um pouquinho mais branco aí Um pouquinho amarelo com branco Um pouquinho amarelo com branco São rosas todas claras tá pessoal Não vai ter nada de cor forte hoje Vermelha nada Basicamente é isso aí Vamos pegar um tom mais rosadinho Nós vamos começar a trabalhar nessa outra rosa aqui A tinta Do cantinho do pincel Do cantinho do pincel aqui Vou pegar um pouquinho mais aqui de alisadinho Fazer um Um rosinha bem Suavezinho Aí Nós vamos Iluminar Aqui Mesma coisa Clarinha aqui Clarinha aqui E a parte debaixo aqui também a mesma coisa E a parte de baixo aqui também a mesma coisa Aqui a mesma coisa vai aqui vamos pegar um pouquinho mais claro nós vamos realçar assim também basicamente é isso aí o número do pincel Rosana, o número do pincel aqui é esse aqui é o pincel 14 141, 14 pelo de Marta, tá bom é da Tigre Maria da Cruz, boa noite, seja bem vindo Maria acho que eu já ouvi essa mensagem deixa eu ver aqui não é para ter Rosana Marini, desculpa eu falei Patrícia, desculpa Patrícia, Braga, Sandro, verdade, Rosana eu também amei essa combinação de cores essas são cores bem suaves pessoal, eu estou fazendo tons bem suaves agora nós vamos começar a trabalhar na parte de da folhagem vamos marcar os botões primeiro eu vou pegar aqui um alisarinho pegar um alisarinho aí nós vamos marcar aqui os botões tá bom vamos pôr alguns botões para esse lado aqui até aqui vamos pôr outro aqui também isso aí agora nós vamos pegar um um pouquinho mais claro vou dar uma pinceladinha assim depois eu dou uma misturadinha assim pegou mais clarinho agora eu vou limpar o pincel agora nós vamos começar a trabalhar na parte da vegetação das folhas vegetação, desculpa nós vamos trabalhar na parte das folhas eu vou começar com essas cores assim mas aqui ó vou pegar aqui um pouquinho de alisarinho mais queimada alisarinho um pouquinho de estilo de grampardo tá bom um pouquinho do verde aqui ó bem um pouquinho umas folhas mais queimada então pra isso aqui ó vou fazer isso aqui ó vou fazer uma folha aqui ó pincelar pincelar assim uns garozinho vou marcar umas folhazinhas mais marronzinhas pra gente ilumina elas ó folhazinhas bem curta vai dar umas pinceladas mais bobas assim que a gente fala mais soltas ó a gente consegue dar um movimento assim ó sabe a pintura fica mais solta vou pegar um pouquinho de ver de vestir nessa mistura aqui ó aí eu faço parte aqui do da sépola né vamos fazer a parte da sépola aqui eu pincelo assim faço isso aqui fechou aqui e aqui eu faço isso aqui limpo o pincel passei ele de novo basicamente é isso aí depois a gente vai jogar um tom mais claro mas a princípio eu vou marcar todas essas partes aí aqui a mesma coisa também vou pegar um tom mais escuro alisar em com com a esmeralda nós vamos fazer alguns galhos tá bom vamos fazer alguns galhos mais alisarinho alguma parte que fica mais avermelhada nós vamos simular uns espinhos aqui ó vamos dar umas pinceladas pra lá e pra cá assim pra fora pra gente marcar assim como se fosse uns espinhos né jogar mais vermelhinho assim no tronco pegar esse tipo de grão par de colisarinho eu vou dar algumas pinceladas assim ó acentuar mais assim os escuros dar um movimento né os pontos estratégicos também então agora nós vamos começar dar mais vida nessa parte da do fundo aqui tá bom então aqui tem ó folhas mais marronzinhas assim fica bonito tá bom dar uma harmonia bizarinho um pouquinho de estilo de grampardo nós vamos fazer folhas ó um pouco de esmeralda também eu vou deixar mais avermelhadinha pra se destacar no fundo aqui eu dou algumas pinceladas pra ficar mais assim criar movimentos e aí é o seguinte eu vou pegar um tom mais clarinho mais rosadinho assim ó pega um pouquinho de marrom aqui eu vou esses fundos aqui né a gente vamos fazer umas folhas assim mais distantes no fundo mais também ó mais lilás ó então aqui a gente consegue deixar mais interessante a pintura também mais folhas ó então aqui a gente vai também nesses cantos aqui ó vamos criar umas folhas mais assim de laça vou dar uma escurecidinha mais aqui na ponta vou deixar essa aqui um pouquinho mais escuro vou fazer mais algumas aqui ó vou colocar aqui umas folhas mais até avermelhado aqui vou desenhar elas aqui assim um pouquinho mais de alisarinho vamos lá aí comecele vamos lá vamos lá nós vamos criar os movimentos mais harmonia vamos enriquecendo mais a pintura então é isso aí pessoal assim eu vou ensinar pessoal daqui a pouco estou fazendo o fundo aqui das folhas nós vamos começar a dar uma luz nas folhas uma água bem calor então é isso aí pessoal o que vocês estão achando? estão gostando da aula? estão entendendo? tem alguma dúvida? só falar pessoal, tá bom? tem alguma dúvida? deixe aí nos comentários aí que a gente já tira suas dúvidas vamos pegar um pouquinho mais de alisarinho aqui também fazer os botões pessoal vamos lá ok Bete Muniz Estou adorando mais Trabalho com muita suavidade Obrigado Bete Franclay Silva Está tudo perfeito Obrigado pessoal Patrícia Bragio Excelente aula Obrigado Então vamos lá pessoal Então vamos começar ali Fazer a parte do Fazer as pétalas aqui Vou fazer os botões Mesma coisa Eu coloco o pincel E dou uma viradinha Nessa parte aqui Vocês podem ver Onde que eu pincelei Com os tons escuros Ficou mais harmônico Se olhar aqui Está muito liso Então vou pegar aqui Em algumas partes Assim Ó Vamos trabalhar mais Para não deixar muito Ficar muito certinho E Dar algumas pinceladas Assim mais jogada Pessoal Mas fica bacana Mas fica bacana Nós vamos trabalhar Fazer outras pétalas E tal Outras folhas Então vamos lá Vou fazer umas folhas maiores Aqui em cima mesmo Eu posso fazer uma Puxo aqui Aqui de fora Para dentro Aqui é uma telinha Pequena assim pessoal É mais complicado Um pouco fazer As folhas E como está molhado Tinha que secar Então geralmente Eu faço Ela vai ficar um pouquinho Mais pincelada Fica mais um pouquinho Puxado Para o impressionismo Aqui Aqui de fora De dentro para fora E dá uma giradinha Pode ver que eu dou Uma giradinha no pincel Aqui também Tem umas folhas grandes Que eu tinha desenhado Aqui Um pouquinho De estilo de grão pardo Deixa eu jogar um pouquinho De amarelo aqui Com um pouquinho De azul hortência Para a gente clarear Vamos ver aqui Como vai ficar E clarear depois Um pouquinho mais escuro Depois a gente clareia A princípio Vamos passar toda A parte escura Depois nós vamos clarear Jogar uma luz E vamos detalhando Tá bom pessoal Vamos fazendo depois Os detalhes Vamos fazer uma folha Saindo daqui para lá Aqui também Depois pode puxar os galhos Vindo assim Quando eu pego um tão mais Amarronzadinho Vou fazer uns galhos Assim mais fino Só para dar uma Aqui também Aqui também As folhas mais jogadas Eu gosto de fazer isso aqui Preenchendo aqui Dá mais movimentos Basicamente é isso aí Aí agora pessoal Nós vamos começar A clarear As pétalas aí As folhas Começar a dar uma luz Nelas Agora eu vou limpar o pincel Enxugo bem ele Nós vamos começar Com algumas cores Mais claras Tá bom Primeiro eu vou pegar Esse azul hortência Um pouquinho de amarelo Desse mais clarinho Aí nós vamos começar Iluminar Pega de fora De dentro para fora E aqui a gente faz Isso aqui Eu gosto de pegar um Isso aqui Fazer umas viradinhas Ó Pegar aqui também Eu posso pegar depois Um tom mais escurinho Desarim com Esmeralda Esse daqui por exemplo Posso fazer isso aqui também Vamos ver se vai ficar bom Pode pegar um mais Amareladinha Aqui também Aqui também Clarinha assim Em algumas Que eu dobro aqui Aqui a mesma coisa Clarinha Essa mais avermelhada Fica mais bonita Essa luz mais azuladinha Em algumas assim Só alguns detalhes Não precisa Fazer dos dois lados Assim clareando Uma só Já fica bonita Essa aqui está bem molhada Às vezes quando molha Pessoal Ela fica muito molhada Ela fica mais Mais difícil de fazer Na verdade Mais sequinha Tem que ser mais assim Pincelado Não pode ser muito alisada Se você quer uma Uma folha mais alisada Tal Aí tem que deixar secar Aí geralmente Eu passo uma tinta Bem diluidinha Com o pincel seco Pincel cabo Amarelo Esse pincel mais durinho Esparram bem a tinta Assim com pouco excesso Aí depois misturo Com a espátula E vem trabalhando Deixando toda riscadinha Trabalhadinha Mas quando é molhada Assim direto Ela já é Tem que ser mais jogadinha Assim pincelada Mesmo Ela fica bonita Olha o efeito Que fica Só de um lado Aqui Também eu tenho Algumas aqui Ela pode Iluminar umas aí Mais branquinha Mesmo Porque o pincel Já está sujo Ela não vai ficar Totalmente branca Ele pega sujeirinho Do Que já está no pincel Aqui também Você pode fazer isso aqui Você pega assim Dá algumas pinceladas Assim Fica como se tivesse Umas folhas viradas Aqui no meio Entendeu Ó Algumas pinceladas Assim Fica bonito São pinceladas Meio assim Jogadas Mas elas Dão um efeito Assim Bem bacana Na pintura Também Então a gente já Cria um efeito Bem Pressionismo Geralmente Fica meio pincelado Pessoal Que eu estou Trabalhando Assim Direto Sem necessidade De esperar Até ela secar Vou jogar Um pouquinho De marrom Aqui Eu vou Colocar Assim Vamos Clarear Depois eu limpo O pincel Pessoal Vou pegar um pouquinho De mais escuro Né Esmeralda Com risarim Estil de grampardo Aqui Eu venho aqui Nessa parte Do meio Eu dou uma Misturadinha Né Um pouco Mais de amarelo Vou vir aqui Ó Deixa eu limpar O pincel Porque não pode ter Nada de resíduo De cor Assim Clara Tem que ser Um pouquinho Mais escuro Boa noite E aqui Vamos escurecer Um pouco Mais Tá bom Eu pego O pincel Aqui Ó Limpo Ele Depois eu limpo Ele no guardanapo Ali no papel Atualha Eu venho aqui Na parte de cima De uma misturadinha Deu uma Sujadinha Pode até fazer Isso aqui Com o dedo A misturar É mais fácil Depois pega um tom Mais escurinho E dar umas pinceladinhas E dar umas pinceladinhas Assim Cantinho do pincel Alguns pontinhos A gente fazer A gente fazer A gente fazer aquela parte Do miolo Mais escurinho Aqui Nós vamos Aqui também Opa Caiu um bichinho Na tinta Sai daqui bichinho Deixa ele ali Aí nós vamos pegar Agora Um amarelinho Azul aqui Ó Um amarelinho Um fio mais de claro Aqui Nós vamos clarear Aqui Clarear Essa parte Ali Aqui também Mesma coisa Clareou ali Aí agora Eu vou pegar Um pouquinho De branco Por último Vou pegar Um pouquinho De branco Eu vou dar Uma Trabalhada Um pouquinho No fundo Do cenário Na parte Do fundo Aqui De volta Aqui Toda parte Do fundo Eu vou pegar O pincel Zinho Um pouquinho Mais de branco Eu gosto De pegar E fazer Isso aqui Jogo Tinta Mais em excesso E eu venho Pincelando Ó Criando Criando Mais movimentos Assim Como se fosse Pegando luz E tal Aqui já Deixa eu pegar Nessas Nessas partes De cima Eu vou Eu vou Mais amarelo Joga um pouquinho Assim De pinceladas No fundo Aqui também Gosta de criar Umas Deixas mais Marcantes Assim Também Trabalhando Nessas partes Aqui Jogando Tintas Aqui Deixando Mais pincelado Aqui também Depois eu pego Aqui Pincelzinho Um pouquinho De amarelinho Com isso aqui Bem suave Eu venho Aqui e jogo Um pouquinho De amarelo Tá Pra não destacar Muito Aqui também E é isso aí Pessoal Né E aí Tá pronto Né O que vocês acharam Aí Vou aproximar Aqui Pra vocês Verem Aqui Ó Assim Até melhor Pra ver Né Ou assim Isso aí Olha lá As flores Aqui Ó As folhas Bem pincelado Tá Né E é isso aí Pessoal Essa foi a live De hoje Tá bom Espero que vocês Tenham gostado E aí Pessoal Algum comentário Deixa eu ver Isabel Lopes Nas folhas Também Só põe tinta De um lado Do pincel Isso mesmo Eu coloco Só de um lado Do pincel Isabel Coloco de um lado E puxo Assim É Beth Muniz Sou escrita Desde o início Obrigado Beth É Pode Espetacular Também Não é Professor Pode Espatular Também Não é Professor E fica Bonito Também É Essa aqui Eu nem vou Espatular Porque é uma tela Pequena Pessoal Entendeu É uma tela Muito pequena É o tamanho Dela Praticamente É Então Essa aqui É uma Fiz assim Pincelada Mesmo Assim Aí Eu geralmente Eu gosto De trabalhar Espatulada Com esse telona Grande Dá um efeito Dá um efeito Bem bacana Mas é isso Pessoal Tá bom Beth Muniz Achei tudo maravilhoso Você é uma Alma Gênia Obrigado Generosa Que lendo Mas é isso É isso aí Pessoal Tá bom Então Essa foi A live De hoje Então Vamos encerrar Já foi Quanto tempo De live Uma hora Foi rápido Reginaldo Do jeito Que eu gosto Obrigado Reginaldo Reginaldo Sempre presente Aí Então É isso aí Pessoal Rosana Gratidão É isso aí Qualquer dúvida Pessoal Que vocês Têm aqui Eu tô aqui Aproveito Que agora Eu tô aqui Só pra tirar Todas as dúvidas De vocês Aí Como a gente Terminou a tela Mais cedo Hoje Geralmente A gente fica Quase duas horas Uma live E já aproveito Aqui pra tirar As dúvidas De vocês Tá bom Mas é isso aí Qualquer dúvida Estamos aqui Comente aí Pessoal Amanhã Terá live Amanhã Quinta-feira Quinta-feira Amanhã Não é muita certeza Mas eu creio Que vai ter sim Eu vou colocar Vou pôr live Vai ter sim Caro Silva Quando é bom Passa rápido Passa muito rápido Né pessoal Passou tão rápido Que eu nem Na verdade A gente nem Nem vê Passa muito rápido Mas então Tá bom Se você Não tem Nenhuma dúvida Então eu vou Encerrar a live Tá bom Pra não ficar Muito tensa Mas ainda Dá tempo Estou aqui Tranquilo Então Vou só aguardar Um pouquinho Se alguém tiver Alguma dúvida Eu já respondo Hoje está quente Pensa em Pensa no calor Aqui está bem quente Cara de chuva Não sei se chove Mas é isso aí pessoal Pessoal Sigam Sigam eu lá no Instagram Procura lá Marcio Monteiro Arts Lá no Instagram Tá bom Eu posto sempre lá Os trabalhos Tá bom Vou deixar o Instagram Vou deixar o Instagram Tá bom Deixa eu colocar aqui É Arroba Não sei se lá Vamos escrever Esse iPhone Marcio Monteiro Arroba Marcio Monteiro Arts Arroba Marcio Monteiro Arts Tá bom Pessoal Segue lá no Instagram É até legal Porque eu mantenho vocês informados Quando tiver live Alguma coisa assim A gente se comunicar aí Vendo uma dica sua Da persistência em temas Me foi muito útil Obrigado É isso aí É verdade É que nem eu falei Naquela aula Tem que pegar um tema E fazer só uma coisa só Quando a gente começa A fazer muita coisa A gente não fica bom em nada Né Rosana Marini Compartilhada Tá bom Segue lá no Instagram Tá pessoal Deixei o Instagram ali Coloquei lá Marcio Monteiro Arts Segue lá Até legal Porque eu informo vocês lá De tudo que está acontecendo Se tiver Alguma novidade Né Tá bom Valeu Gratidão Então tá bom pessoal Deixei o Instagram ali Tá bom Então é isso aí Pessoal Vou encerrar a live Senão vai ficar muito extensa Então tá bom pessoal Fiquem com Deus E tenha uma boa noite Tá bom Tchau 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 Tchau